O que? O que? O que você tá pensando, hein? Ei! O que é isso? Deixa isso aí. É isso que você tá procurando, né, Ramiro? Agora sim, Ramiro. Eu olhei bem se essa coisa tinha balas. Tá bom, vamos conversar. O que você vai fazer? Ei, não se mexe! Não se mexe. O que você vai fazer? O que eu queria fazer há muito tempo. Me livrar de você sem atrapalhar absolutamente em nada os meus planos. Nada. Afinal de contas, todo mundo sabe que eu apanho, Ramiro. Não, amor. Que você me bate. Não. Sim. E hoje, exatamente hoje, você chegou extremamente violento. Por favor, amor, vamos conversar. Você me bateu calado! Me bateu. E quando soube que o Gael vinha me pegar pra me tirar da fazenda, você ficou louco. E pra me proteger, é evidente. E proteger o meu filho. Não se mexe, Ramiro. Tá. Eu peguei a arma e te esparei em defesa própria. Olha, você vai se arrepender pra sempre. Pensa no que tá fazendo. Tudo isso é um erro. Vamos conversar. Não, não é um erro. Tem que admitir que é um plano perfeito. É genial. O que você quer? Fala, amor. Você quer o dinheiro? Eu trago o dinheiro, amor. Fica com metade de tudo. Não quero metade, não. Eu te dou de presente. Não, eu quero tudo. Tudo, porque eu mereço tudo. Eu. Graças a mim, você tem tudo isso. Então fica. Fica com tudo. Fica. Fica com tudo. Foi um prazer me livrar de você, Ramiro Mendoza. Amor. Ai, meu Deus. Ingrid. Você tá aí? Eu escutei um tiro. Abre. Me ajuda, Damião. Por favor, me ajuda. Ingrid. Abre a porta. O que eu fiz, Damião? Eu botei. O que eu fiz, Damião? 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 Tchau.